A CIDADE NO BRASIL 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 Esse teu amor não tem mais fim Volte, por favor Oh, quero Tem pena de mim A verdade é faltar esta festa maravilhosa E relembrando 30 anos de música jovem no Brasil Isso é muito importante Reunindo aqui amigos como Luiz Aguiar, Antônio Aguilar E os colegas cantores todos O Nenê, essa banda maravilhosa Aqui eu peço mais uma vez a vocês Uma grande salva de palmas a essa rapaziada Isso, já foi dito o nome deles Muitas palmas aí Moçada Eu gostaria também de cumprimentar a todos vocês E ouvir esses cumprimentos a todos vocês Muito boa tarde Isso, boa tarde, sei Mais, mais sei Boa tarde Obrigado Vamos relembrar que hoje tem muitos artistas a cantar pra vocês Então cada um vem aqui cantar um pouquinho daquilo de sucesso Eu tenho certeza que fiz muito sucesso, graças a Deus E temos 10 sucessos grandes E esse é o maior de todos os tempos que eu vou apresentar agora Dupont One, cabeçando o Fred Jorge Diana Todo mundo cantar Todo mundo cantar E um som para nós Que queremos a cantar Vai cantar o amor Oh Diana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh Diana, vem sonhar E eu te amo E eu te amo E eu te amo Vem trazer o teu calor Vem, 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 vem pra mim Vem, querida, agora é fim Vem com pressa eu Eu te espero Vem, querida, agora é fim Vem, querida, agora é fim Vem, 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 vem para mim Vem, querida, agora é fim E você, e eu te espero agora, com paixão Oh, 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 oh O mundo pode fazer-me feliz, o mundo é tudo aquilo que eu queria Para mim, por exemplo, a felicidade, me sentia morrendo saudade Vem, amor, oh, 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 oh Vem pra ti, vem, vem pra mim Você Pra mim Outra vez Última vez Pra mim Me amar Obrigado, gente Olha, eu quero dizer a vocês que a minha satisfação de estar aqui foi muito grande Eu, com muita tristeza, hoje eu estou me apresentando aqui, mas não vou dizer a vocês o motivo O artista, ele tem que se apresentar, ele tem que sorrir, mas eu estou hoje um pouquinho Bastante triste, mas de qualquer forma, fico contente, graças a Deus, porque nós estamos com vida E eu acho que, com a graça de Deus, existe uma coisa muito grande e maravilhosa Será uma nova hora para nós todos, para um mundo melhor Muito obrigado, gente, aquele abraço, um beijo, tchau Obrigado, Gonzaga Mas a partir daí, surgiu um cantor americano que nasceu em Memphis Que foi o sucesso internacional, lembrado até hoje Bom, Elvis não morreu, né? Elvis não morreu Pra nós, ele é eterno Porque, afinal de contas, nós que sempre curtimos as boas coisas, não podemos esquecer daqueles que representaram muito pra nós Bem, nós vamos poder seguir com o nosso espetáculo É claro que todo mundo está querendo ver quem é a próxima atração Nós vamos... Bom, ele é, às vezes, chamado de Bebê Johnson, né? Tem um rosto vermelho, né? Um moço que eu vi cantando numa boate, chamado Lancaster, na Rua Augusta Que foi a boate do rock'n'roll, mas principalmente do Twist Lá tocavam The Jet Blacks, The Jordans, tocavam The Clevers e outros músicos mais E nós o levamos pro disco Ele havia gravado já na Young, mas não deu aquele sucesso que ele esperava Depois levamos pro disco, na Continental, até hoje ele está aí, fazendo sucesso por esse Brasil imenso Recebam com carinho e aplausos, Marcos Roberto Cana Boa tarde! Boa tarde! Uou! Uou! O que me importa a saudade de você Outros dias sim Pois ninguém vai conseguir Separar você de mim Só precisa me dizer E você, e você não vai me esquecer Ninguém pode me impedir Eu não vou desistir Do meu amor, do meu amor Do meu amor, do meu amor Eu espero o quanto tempo Eu preciso, eu preciso esperar E toda esta saudade Vai morrer ao te abraçar Só precisa me dizer E você, e você não vai me esquecer Ninguém pode me impedir Não, eu não vou desistir Do meu amor, do meu amor Do meu amor, do meu amor Boa tarde, pobão Meu irmão, meu amigão, Pagnes Salinas Muito boa tarde Pessoal da cultura, parabéns E você, e você, e você não vai me esquecer Ninguém pode me impedir Eu não vou desistir Do meu amor, do meu amor Do meu amor, do meu amor Eu espero, eu espero Um quanto tempo Vou preciso, vou preciso esperar E toda esta saudade Vai morrer ao te abraçar Só precisa me dizer E você, e você não vai me esquecer Ninguém pode me impedir Não, eu não vou desistir Do meu amor, do meu amor 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 Obrigado, pessoal Meus amigos todos que estão aqui presentes É uma alegria maravilhosa pra gente estar com vocês Trinta anos de amizade, de amor Muito obrigado, pessoal da cultura Muito obrigado a vocês Bem, te amo Gente, essa música É pra um grande amigo meu Chama-se Wagner Salina Essa pessoa é maravilhosa Do teu coração da jovem guarda Salve os trinta anos Vamos lá Um grande amigo Trinta anos de amizade e amizade do meu amor Riromo todos que estão aqui na minha vida Tens de amizade e amizade do meu amor Mas chegue para lá Mais de uma vez Não quero pensar No que você fez Mas você me deixou Triste fiquei Você voltou Eu não perdoei Vai embora daqui Eu quero ficar só Eu quero encontrar outro alguém E isso não se faz a ninguém Não, 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 não Isso não se faz a ninguém Mas chega e para lá Mas de uma vez Não quero pensar No que você fez Mas você me deixou Triste fiquei Você voltou Eu não perdoei Vai embora daqui Eu quero ficar só Quero encontrar outro alguém E isso não se faz a ninguém Não, 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 não Isso não se faz a ninguém Lá atrás Mas você me deixou Trincifiquei Você voltou Eu me perdoei Vai embora daqui Quero ficar só Quero encontrar outro alguém E isso não se faz a ninguém Não, 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 não Isso não se faz a ninguém Não, não, não Isso não se faz a ninguém Obrigado Marcos, é um prazer Estou aqui Lembrando dos nossos bons tempos Você que sempre fez sucesso no rádio Na televisão e no disco Obrigado pela sua apresentação Obrigado a você, Guilherme Parabéns para vocês Uma salva de palmas para vocês também Vamos falar também Que na era do rock'n'roll Isso em 1960 Já há quase 60, né Despertava na juventude Uma ansiedade louca de liberdade E por isso resistiu ao tempo Influenciou os jovens da nossa geração Com sua dança e seus requebros Até hoje tem gente dançando rock por aí Você veja quanto tempo faz Porque música é aquilo que eu sempre disse Não tem fronteira Música é boa ou não é boa, né Isso é que vale E ela é universal Em qualquer lugar fala a mesma linguagem Mas vamos seguindo com este show Que tem o apoio da Secretaria da Cultura Do município de São Paulo Agora vocês vão receber Um, eu digo um garoto Porque naquele tempo ele era magrinho Um garotinho Me ajudou muito nos programas de rádio Que eu fazia na Nacional Aí na Rua das Palmeiras Inclusive não existiam ainda os conjuntos musicais De rock, essa coisa toda Eram regionais, orquestras E ele disse Você não quer fazer um programa de música jovem Num auditório? Eu vou formar um grupo Chamado os Vampiros E eu disse Tudo bem, o que é que dá? Então ele colocou o Joy Primo O Carlão O Jurandir E nós formamos um grupo Chamado os Vampiros Que mais tarde entrando o Gato Ficou The Jet Blacks Nós vamos trazer O primeiro elemento Que formava esse conjunto Bob de Carlo Tá lá Bob de Carlo O seu tijolinho Ela é uma boneca Só diz Não, 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 não Só diz Não, 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 não Mas é tudo Corina mesmo assim Eu a quero só pra mim Se eu lhe peço um brinco Só diz Não, 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 não Se lhe peço carinho Só diz Não, 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 não Não sei Mas que vale Pra que ela diga assim Sem sequer me ouvir Só diz Só diz Não, 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 não Sem querer olhar Só diz Não, 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 não Não irei Lutar até o fim Pra que ela diga assim Pra que ela diga assim Eu a quero só pra mim Eu a quero só pra mim Ela é uma boneca E diz Não, 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 não Não faço De repente Só diz Não, 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 não Mas é Durita mesmo assim Eu a quero só pra mim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Muito obrigado Prazer muito grande, muito obrigado Prazer muito grande estar aqui com vocês É só cabeça, pessoal Gente olhando daqui é só cabeça É isso aí Eu quero primeiro fazer dois agradecimentos especiais Primeiro, pelo comparecimento de todos vocês aqui Muito obrigado, prestigiando essa festa maravilhosa São os 30 anos de jovem guarda E também, segundo agradecimento especial A secretaria que proporcionou esse evento Pra vocês, o Tijolinho Sem quis esperar mais um pouquinho Meu amor e meu carinho A você vou dar Sem me arrepender Demorei mais Assim que o Tijolinho É isso aí 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 Você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o que te ouvi Que voltava na minha construção Mas você é meu amorzinho Você é meu amorzão Você é o que te ouvi Que voltava na minha construção É verdade, é verdade, é verdade Muito obrigado a todos Os políticos que não deixam Mas que o país evoluiu Sem dúvida nenhuma É uma terra em que plantando dá Tudo aqui acontece de bom É preciso só que os homens ajudem Enquanto isso O povo vai esperando A sua felicidade E aqui é uma razão muito grande Porque nós estamos no Vale do Povo Aqui é o Vale do Povo Já conheci tradicionalmente O Vale do Engabaú Bem Nós temos mais uma informação aqui também Sobre a época Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah, peraí, tá virando tudo Naquele tempo Ninguém falava em mídia Hoje se fala muito em mídia, né? Mas ela estava surgindo E as ideias foram mudando Tudo evoluiu E hoje Só quem está na mídia Acontece E graças a Deus O nosso movimento Está na mídia Por isso está aqui no Vale do Povo Com vocês E agora vocês vão receber Com carinho Com aplausos Uma cantora Que foi A inspiração de Roberto Carlos Roberto Carlos Cantou uma música na Jovem Guarda Durante muito tempo Ela era a garota do Roberto E daí Carlos Imperial Que não é povo nem nada Hoje está lá no plano superior Fez uma música em resposta Da garota do Roberto Garota Pato Firme, né? Ele fez uma música Para ela gravar E Vocês vão receber Com carinho e aplausos Valdirine Aí Valdirine A garota Pato Firme do Roberto É essa É um prazer muito grande Uma emoção muito grande Que nós estamos Vivendo hoje aqui No Vale do Anhangabaú Vivendo aqui Na frente Com vocês Todos Que estão nos prestigiando Nesta festa De arromba Também lá atrás Com alegria total De revermos Todos nós Amigos Da época da Jovem Guarda E que continuamos até hoje Muito obrigada por essa festa Maravilhosa, gente Obrigada Como não podia deixar de ser Nós vamos cantar O nosso maior sucesso Até então Da Jovem Guarda Que foi A garota do Roberto Que eu quero que vocês Cantem comigo também Vamos lá Sou a garota Pato Firme que o Roberto falou Dirige em parada Pois o seu me roubou Sou a garota Pato Firme que o Roberto falou Sou a garota Pato Firme que o Roberto falou Dirige em parada Pois o seu me roubou Sou a garota Pato Firme que o Roberto falou Dirige em parada Pois o seu me roubou Sou a garota Patoünic pensam no palco Porque eu já pensei Que nem vou mudar Sou a garota Pato Firme que o Roberto falou Sou o mulherito Não sei se não Não sei se é durar de cada um Não pense em cantar, não pense em se casar E tenho mil razões por ser assim A minha ensaia fica bem em mim Eu vou deixar a turma toda louca A turma toda com água na boca Sou a garota pra pedir o que não dá valor Puxa o som, 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 som Som, 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 som Obrigada, obrigada, mãe Um beijo pra vocês Obrigada, eu tornei aqui lá É isso aí, gente Está animando a festa cada vez mais quente E quanto mais quente, melhor O sol está indo embora, mas o calor continua aqui Porque vocês oferecem pra nós Uma alegria imensa através dos aplausos, né E a gente não pode deixar de dar sequência A uma apresentação que faz lembrar os 30 anos de Jovem Guarda Só um pouquinho mais pra que vocês saibam como é que iniciou a Jovem Guarda Nós fazíamos um programa na TV Record Canal 7 Lá na Rua da Consolação Em 1962 Até quase 65 E o Roberto participava desse programa Chamado Reino da Juventude Ele, Vanderleia Erasmo, Marcos Roberto Vips e tantos outros E nós, então Deixamos de fazer o programa Pra dar origem A Jovem Guarda Esta é a realidade Dos fatos O próprio Roberto Na época Ainda tímido Perguntava pra esse amigo de vocês Se valia a pena ele entrar Nesta de apresentador Eu falei É claro que sim Como cantor você está consagrado E como apresentador você irá fazer com que o público possa se divertir também E se delirar com as suas músicas E isto ocorreu e deu certo Mas naquele tempo participou do nosso programa Lá na TV Record Canal 7 Um cantor Que vê mais com a alma e o coração do que com a própria visão Como o Rei Charles também Que é um grande intérprete Ele que começou imitando esses grandes monstros sagrados Da música internacional Ele imitava bem Johnny Mads Imitava bem Rei Charles e tantos outros Mas não foi assim que nós o contratamos Pra entrar no disco Ele chamava-se José Nascimento Aliás, se chama porque é de Nascimento Mas nós falamos pra ele Artisticamente você vai ter um nome diferente Como ele cantava música francesa E música italiana E era sem dúvida um grande intérprete Nós o chamamos Jean Carli E é ele que vem agora para cantar E encantar a todos nós Venha ao lado de sua esposa Venha ao lado de sua esposa Para nos brincar Amor, quero que saiba Como estou apaixonado E desde que abençoe E desde que abençoe Outro amor Sem você, meu amor Eu já não sei viver Eu sonhei com você Do sonho, meu amor Eu beijei e abençoe Eu beijei e abracei Que feliz então fiquei Amor, quero que saiba Como estou apaixonado E desde que abençoe Eu beijei e abençoe Eu beijei e abençoe Eu beijei e abençoe Sofro muito porquê Sem você, meu amor Eu já não sei viver Eu sonhei com você Do sonho, meu amor Eu beijei e abençoe E feliz então fiquei O sol nasceu Pra todos Mas não nasceu pra mim Eu seria mais feliz Não adiantou Eu nasci pra você Sofro muito porquê Sem você, meu amor Eu já não sei viver Eu sonhei com você No sonho, meu amor Eu beijei e abracei E feliz então fiquei Falou Amor 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 Acabatei Estou morando aonde Amor Eu moro no interior Amor em Rio Claro Vem de Rio Claro Para cantar e encantar Todos nós Com esta música Que é um hino Agora eu vou cantar Uma das músicas Muito Uma das músicas mais bonita Que já ouvi Acredito nesse século Eu me lembro Quando nas tardes de domingo Eu cantava isso No programa Jovem Guarda E hoje a gente vai relembrar pra vocês um grande sucesso internacional do grupo Procol Harum. Chama-se A Wider Shade of Pale. E hoje a gente vai relembrar pra vocês. 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 Então, agora é um grupo musical. Agora é um grupo musical que vem pra cantar pra vocês. Aliás, pra cantar, pra tocar. Eles também cantam, é claro. Gravaram um CD recentemente pela Movieplay. E tem música interpretada além de musicada. Mas este grupo, em 1960, já era formado por esses mesmos rapazes que estão aqui hoje. Quer dizer, eles eram menininhos e hoje são mocinhos. Espiritualmente, a gente não envelhece. Não devemos envelhecer porque a vida é tão boa. Então, o negócio é permanecer com espírito jovem. É através disso que a gente tem o ânimo de estar aqui com vocês e receber sempre esse carinho, esses aplausos neste Vale, que é o Vale do Povo. E o Vale do Povo 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 E o Vale do Povo